o salve galera beleza aqui quem fala e fala de rosca game eu vim trazer mais um pack do Sega 32x conforme que eu fiz outro tipo de pack e acabei esquecendo ele então que que eu tô fazendo procurando todo tipo de rom de 32x mas conforme que a empresa parou de fabricar não teve mais produção então não teve muitos jogos para 32x então eu vou mostrar para vocês como vocês fazer a configuração dele usando a database e para reconhecer as suas capas no Xbox One Xbox Series X Xbox fete e outros vamos lá a primeira coisa que vocês vão fazer ó eles vão ver aqui em configurações para quem é a primeira vez para quem é expert pode pular o vídeo acelerar um pouquinho lista de reprodução e ver se essa opção aqui ó tá desligada tá desligada beleza então vamos lá e analisar manual diretório da onde você pode editar as suas ROM a minha tá aqui eu já coloquei o diretório dela aqui é onde tá as ROM e cada emulador nessa opção tem um tipo de ROM qual do pack que você vai baixar tudo bem diretório analisar conteúdo lá ele entrou analisar conteúdo o nome do sistema que vai rodar os jogos vamos lá lá sega 32x vamos achar aqui sega aqui ó pega 32x núcleo padrão é obrigado a usar para poder rodar todos os jogos os jogos não é apenas um core clica nele vamos lá embaixo e vocês vão colocar esse aqui ó presta bem atenção tá vendo aqui ó sega ms md cd 32x pico drive quer dizer que ms 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 md mega drive e cd pega cd ou mega cd e o outro 32x é a mesma coisa que esse aqui ó só que esse aqui não tem 32x e vamos lá clica nele desliga essa opção liga essa opção agora que vai entrar a a mágica das capas database todo o pack de ROM tem sua database se você abaixou meu pack Neo Geo tem a database dentro do pack das ROM o mega drive a mesma coisa super não tem da mesma coisa database em 32x o que que eu vou fazer agora escanear e aí eu escanei beleza ele já apareceu então agora a gente vem aqui para o menu atualizações e download e vem aqui atualizar miniatura escolhe 32x e vamos aguardar ele abaixar e baixou agora a gente vem aqui ó pode ver que tem dois Mega Drive ó você pode ver pelas fotos Mega Drive Gênese Mega Drive 32x e vamos lá ver quais são os jogos que tem aqui e beleza tem um botão aqui ó você aperta eu não lembro qual que eu coloquei tô usando o controle de arcade é esse aqui ó é um botão que você aperta ele troca as imagens ó é porque algumas imagens não vai aparecer lá porque elas não são compatíveis e beleza isso é o tipo de ROM e tem por 32x então vamos contar de baixo para cima um dois três e 10 11 e o íntimo e 4 e 7 e 9 30 31 32 ROM são todas que eu consegui achar para preparar database com as capinhas bom então eu vou mostrar aqui para vocês e os cores que já tá pronto que já tá o peque que eu já subi está lá no discord quem quiser o link e as vão quando estiver ao vivo pode pegar comigo quando estiver online no YouTube tá só digitar exclamação ROM no chat vai aparecer o link vocês pega e não quiser pegar de lá pode pegar no discord por que eu fiz isso porque alguns tem dificuldade de acessar discord a menu isso aqui ele se perde então eu fiz um atalho tanto lá e tanto aqui beleza na descrição é baixo tem os canais dos parceiros se alguém pudesse escrever deixar aquele like para fortalecer eu agradeço muito então esses são os cores e tem o Xbox também serve para o celular também tá e outras plataformas que eu uso retroarch um pack atualizado a versão 1.9.0 Atari Jaguar Neo Geo Comami junto PC Engine tubo gráfico 16 Super Nintendo 32X Mega Drive PSP e Playstation mas tem mais pack que eu não coloquei aqui que eu tô tirando porque minha máquina não aguenta tem muita coisa então eu tirei mas tem nintendinho Game Boy Game Boy Advance Game Boy Color e me guia Master System e é tentar lembrar mais Nossa nós tem diversos PEC então tô fazendo aos poucos para poder entrar com capa beleza galera valeu não se esquece deixar um like se inscrever no canal para dar aquela forcinha hoje o vídeo vídeo foi curto porque tem poucação mas se alguém quiser onde Neo Geo aqui ó para vocês poderem jogar no seu Xbox também tem beleza valeu galera fui E aí E aí E aí